É do YouTube! Gente, eu estou aqui deitada, né? Porque tá um frio do cão. É, um frio, né? Não é do cão, não. Porque todo mundo sente frio, né? Então, tô aqui com o meu irmão. Ele tá aqui do meu lado, ó. Ele vive fazendo isso o tempo todo. Fica mexendo no celular, entendeu? Fica mexendo no celular, fica o tempo todo. Não, tem vezes que a internet fica tão lenta, tão lenta. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Mexendo na Netflix. Eu sei que a Netflix é a vida, né? Eu sei que a Netflix é a vida. Mas, né? Por favor, né? Tem que deixar os amigos usarem. Tem que deixar o irmão usar. Internet. É o irmão. Badalê. Então, gente. Nossa, eu tô até grifando porque é do frio. Olha aqui. Olha o papel higiênico. Eu até uso o papel higiênico. Olha o papel higiênico que eu uso nos buraquinhos. Um toco. Um toco.